Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara, estou morando na Inglaterra, estudando na Universidade de Oxford e compartilhando tudinho aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu vim responder 10 perguntinhas que eu selecionei de uma caixinha que eu havia deixado lá no Instagram para vocês tirarem suas dúvidas, mandarem ali perguntinhas. Então vamos começar com a primeira, que é a campeã, que sempre aparece lá, dá dicas para quem quer morar no exterior. Primeiramente, não é fácil no sentido de, ah, quero morar no exterior, vou ali, compro minha passagem e venho. Não, realmente, pelo que eu tenho visto nos relatos dos grupos que eu entrei aqui, é bem difícil você comprovar que você vem aqui para trabalhar e que você vai conseguir se manter. E além dos comentários que eu ouço, que eu vejo, não tenho tanto conhecimento nesta área, porque não foi o que eu vim fazer aqui, eu vim somente estudar por um tempo determinado. Mas o que eu diria para vocês é que não é tudo aquilo que parece, no sentido de que aqui é o paraíso. Há muitas coisas também que não são perfeitas, digamos assim. A começar pelo clima, porque a gente no Brasil tem aquela ideia de, ah, eu gosto de frio, só que o frio do Brasil é uma coisa agradável. O frio daqui é um negócio realmente bem pesado. No Brasil, em relação à comida, nós estamos no paraíso, sim. É claro que a segurança aqui é maravilhosa, e todo mundo pensa na Universidade de Oxford como uma das melhores do mundo, e realmente é, mas ela não é de graça. As melhores escolas aqui, as melhores universidades aqui não são de graça, que é bem diferente do Brasil, que nós temos várias universidades públicas, escolas públicas. Outra pergunta que me fizeram é sobre as diferenças culturais, se há muitas. E eu estou olhando aqui do lado porque eu anotei aqui as perguntas, tendo em vista que elas foram mandadas no Instagram, e eu estou gravando com o meu celular, então não tem como eu ficar abrindo. E aí escrevi aqui, olha só, pelo meu esforço. Vale a pena vocês curtirem o vídeo, não acham? Então, no que diz respeito a diferenças culturais? Temos muitas, eu acho que a que mais, assim, apareceu para mim, pelo menos nesse momento inicial, foi a questão da assertividade, você ser muito direto, se você tem que dizer não, você simplesmente diz não. Não é como no Brasil que a gente fala, ai, não posso, tenho que fazer não sei o quê, ai, não vai dar porque eu vou ter tal coisa, não estou me sentindo bem. Às vezes você está ótimo e diz que você está com dor de cabeça para não fazer tal coisa, para não ir a tal lugar, e aqui não, aqui não é não e acabou. Então, é bem interessante também isso, é algo que eu gostei, na verdade, de início, em alguns momentos, principalmente em Londres, que é uma cidade que todo mundo fica na correria, dá uma impressão de que as pessoas são meio grossas, mas depois você vai se acostumando e vê que não é, vê que, na verdade, é um costume, é o jeito que elas são aqui. A terceira pergunta, quais foram as maiores dificuldades no início da tua carreira acadêmica? Digamos que eu penso na minha carreira acadêmica, no que condiz ao início, realmente ali no primeiro ano da graduação, porque logo quando eu entrei na universidade, nos primeiros meses, assim, eu já percebi que dentro da minha área, a melhor opção, na minha opinião, era dar aula em universidade, era ser professora universitária. Então, eu já comecei a pensar o que eu tenho que fazer para que eu consiga ser professora universitária. E aí, me vieram as informações de que eu teria que ter mestrado, doutorado, teria que falar inglês, teria que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei aquilo. E aí, eu comecei a correr atrás disso. Então, eu comecei a participar de várias coisas, ia a vários eventos, construir o meu currículo. Só que, de início, isso foi, assim, meio aquele susto, porque eu tinha 17 anos, eu fui morar sozinha, então eu tinha que me acostumar com uma cidade nova, uma cidade onde eu não conhecia nada. Tive contato com uma universidade totalmente diferente do sistema escolar que eu estava acostumada. Até me lembro, na primeira vez, que a professora falou assim, Ah, e aí, vou deixar um texto aqui para vocês, para vocês lerem para a próxima aula, tá? Ele é bem curtinho, ele tem só 17 páginas. E eu, uma pessoa saindo da escola direto para a universidade, achei até que ela estava brincando, dei uma risadinha, assim. Hoje, 17 páginas não são nada, né? A gente tem que ler, às vezes, sei lá, umas 20 vezes mais do que isso para uma aula, mas, naquela época, era muita coisa, eu lembro que eu levei um susto. Então, eu diria que as principais dificuldades deste momento inicial foram me acostumar com o ritmo, e pior do que isso, me acostumar com todas as coisas novas ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que não teve aquele costume gradativo, comecei um estágio no segundo mês da faculdade, então, acho que tudo foi muito junto para mim, e isso foi um probleminha inicial, um estresse inicial, digamos assim. Depois do mestrado, foi um momento, assim, muito estressante, graças a Deus que acabou. E só para provar a minha tese de que a maior dificuldade é se acostumar, agora que eu estou no doutorado, que é o nível mais difícil dessa carreira acadêmica, as coisas estão bem mais tranquilas para mim, então, eu diria que é isso. A próxima pergunta também tem relação com isso. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que uma seguidora fez, dizendo que a maior dificuldade dela é enfrentar os problemas com saúde mental, com pressão e com esse ambiente tóxico da universidade. Então, sim, eu tenho que concordar, infelizmente, a universidade é muito tóxica, às vezes, em alguns aspectos, mas eu acho que todo espaço de convivência humana é um pouco tóxico em alguns momentos, inclusive nós que reclamamos que outras pessoas são tóxicas, provavelmente já fomos também em algum momento, e é normal. Eu diria que é legal você tentar fazer as coisas no teu tempo, comemorar muito as tuas vitórias, mesmo que sejam pequenas vitórias, porque eu acho que, às vezes, as pessoas não comemoram, porque elas comparam as suas vitórias, as suas trajetórias com as de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que conseguiu apresentar um trabalho no evento pela primeira vez deveria se orgulhar, deveria comemorar, mas daí ela foi lá e viu outra pessoa que acabou de publicar um artigo, que, teoricamente, é um pouquinho mais importante para o currículo, né? Ela já vai deixar de comemorar a sua própria conquista, porque ela viu que a conquista dela não era tão grande quanto a da outra. Entenderam? Todo esse exemplo para explicar que, às vezes, a gente vai construindo a nossa própria pressão por meio da comparação com os outros, ou, enfim, também outros aspectos. Mas só para dizer que, às vezes, a culpa não é só do ambiente acadêmico, mas também da nossa relação com ele. Então, é interessante a gente entender que nós temos o nosso próprio tempo, que a gente não se compare tanto, eu sei que é difícil falar isso e é meio impossível não se comparar. Não acreditem quem diz que não se compara, mas tentar evitar ao máximo, sabe? E é isso. Mas eu diria que se eu tivesse que tirar apenas uma dica de tudo isso que eu falei, eu diria comemorar as suas pequenas conquistas. É o que vai te dar ânimo para ir atrás de outras. Uma outra pergunta, qual curso de inglês devo fazer? Devo fazer online? Devo fazer presencial? O que você indica? Eu acho que tem muitas pessoas me perguntando de curso de inglês, porque eu estou morando em um país em que se fala inglês, né? Deve ser, porque eu nunca tinha me perguntado tanto, apesar de eu ser professora de inglês. Mas vamos lá. Primeira coisa, curso de inglês online ou curso de inglês presencial? Não há como eu dizer, ah, o online é melhor ou o presencial é melhor. Não, porque depende muito do aluno, depende da tua condição, depende do teu tipo de aprendizado, depende de você ter possibilidade ou não de se deslocar, de quanto você está disposto a pagar. Então são vários aspectos para se pensar, tá? Nesse contexto, eu diria que depende mais do aluno até mesmo do que do curso. Mas o que eu posso dizer para você? Tenha um professor, pelo menos nessa fase inicial, para te dar esse direcionamento de por onde você deve começar, porque eu acho que a parte mais difícil no aprendizado do inglês é você sair do básico para o intermediário. Do intermediário para o avançado é muito mais fácil, porque você já pegou o jeito da coisa. O difícil mesmo é começar. Então se você conseguir contratar um professor para esse início, pelo menos, é ótimo. Eu sei, hoje em dia a gente pode aprender muitas coisas pela internet e é muito legal usar a internet como uma ferramenta de auxílio. Só que se você for começar a aprender inglês só pela internet, vai demorar muito mais, sabe? Então contratem um professor, tenham aulas. Então essa é a minha dica, comece aí tendo esse direcionamento e nunca fique apenas nas aulas, sabe? Tem gente que quer que o professor faça milagre, não vai acontecer. Você tem alguma vez por semana, você não vai ser influente em um ano, não. Mas você pode já estar aí se comunicando muito bem, já saber se virá. Se você tiver as suas aulas e estudar inglês todo dia também por conta, vê um pouquinho de um vídeo em inglês, escuta uma música e pesquisa a letra, vê um filme ali, mesmo que você coloque a legenda em inglês, vai acostumando os ouvidos, vai acostumando a leitura, vai pesquisando por aplicativos, nunca fiquem só no curso. Essa é a minha segunda dica, tá? A próxima pergunta, você teve muitas inimizagens na faculdade? Sim, eu acho que sim, eu acho que eu tive muitas inimizagens em todos os momentos aí da faculdade, menos um doutorado, porque o meu doutorado está sendo assim uma paz sem precedência na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que participava de tudo que a universidade tinha a oferecer e aí quanto mais contatos, eu acho que mais inimizades acontecem. Eu acho que isso é muito comum, sabe? Quando você quer fazer as coisas para melhorar o teu currículo, para aprender mais, quem não quer, se incomoda com você. Isso é incrível. E também por eu criar conteúdo na internet, mesmo sendo um conteúdo literário, um conteúdo acadêmico, se surpreendo, mas é o que acontece. Muita gente na universidade não gosta, muita gente na universidade se incomoda. E assim, quando quem se incomoda são teus colegas, dane-se, né? Mas quando quem se incomoda são professores que podem vir a te prejudicar de alguma forma, aí o negócio é um pouco diferente, né? Então é complicado, já tive inimizades, desavenças com um monte de gente, mas a gente não pode deixar isso entrar no nosso caminho. Me perguntaram se eu tenho vontade de escrever um livro, e não, eu não tenho vontade de escrever um livro. E também perguntaram se eu tivesse vontade, que tipo de livro eu escreveria, na mesma pergunta aqui. Essa é uma pergunta com duas, na verdade. Então, eu já comentei que não, não tenho vontade, não é algo que eu sonho, eu gosto mesmo é de ler, de escrever livros, não muito. Mas eu acho que se eu fosse escrever um livro, seria um livro de romance policial, porque eu gosto muito de mistério, de investigação, de enigma. Então seria isso, quem sabe um dia, né? Vai rolar muitos passeios aí? Sim, já estão rolando, você não está acompanhando. Mas essa pessoa perguntou de passeios literários, na verdade. Na verdade, o que mais me interessa é conhecer os lugares que trazem algum tipo de homenagem, que serviram de referência, de inspiração para livros. Eu já fui em alguns bons lugares, assim. E já há vídeos de vários aqui, eu vou deixar nos comentários ali pra vocês, mas, por exemplo, Museu de Sherlock Holmes, Memorial da Agatha Christie, Casa do Forkenstein, Centro da Jenny Austin, vários lugares assim, então eu estou aproveitando muito nesse sentido, além, é claro, dos museus e outros lugares assim. Você tem certificado de proficiência Cambridge? Não, eu não tenho, eu tenho somente o TOEFL. Inclusive, eu tenho um vídeo no qual eu explico bem certinho qual que eu fiz, como que ele funciona, eu vou deixar o link pra vocês ali também. E assim, gente, uma coisa bem importante, sempre que vocês forem fazer algum processo seletivo de intercâmbio, vejam bem qual teste de proficiência ele aceita, porque geralmente eles aceitam mais de um. E aí o TOEFL, por exemplo, tem dois que são os mais pedidos, que são o IBT e o ITP. E um é, tipo, muito mais caro, e eu já conheci gente que fez esse super mais caro, porque achou que tinha que ser ele. É claro, não sei as suas condições financeiras, mas imagino que se você é um estudante, você ia querer o mais barato. E também tem gente que vai lá fazer o TOEFL, fazer não sei o quê, pra, às vezes, entrar no mestrado, no doutorado, sendo que o mestrado e o doutorado, a maioria deles, aceita a prova de proficiência aplicada pela própria universidade, que é, tipo, um preço irrisório, se comparado ao preço do TOEFL. Vou dar um exemplo. Eu paguei 450 ou 475, não me lembro o certo, mas foi quase 500 reais pra fazer o TOEFL. E a prova de proficiência que eu fiz na universidade foi 50 reais. Então, vejam só a diferença de valor. E, claro, o TOEFL eu fiz para o intercâmbio, e essa prova de proficiência da universidade foi lá quando eu fui entrar no mestrado. Mas tudo isso pra dizer que você tem que olhar qual é o motivo de você estar fazendo essa prova de proficiência e aí achar uma boa opção, tá? E a última pergunta, como você consegue conciliar tantas coisas? Primeiro que eu acho que a pessoa, pra fazer tantas coisas como eu faço, ela tem que ser meio maluquinha da cabeça por nascimento. Mas eu acho que eu tenho um negócio que é o seguinte, eu sempre quero participar muito das coisas e quando eu não participo, eu fico mais triste do que se eu me sobrecarregasse, entenderam? Então, é muito da minha personalidade. Mas eu diria que o que funciona pra mim é colocar tudo no papel, tem que estar vendo ali a questão de prazos, a questão de como que eu vou fazer, o passo a passo pra conseguir tal coisa. E é algo que eu sempre faço pra eu poder me organizar, pra que eu não perca os prazos. De vez em quando eu perco algum prazo aqui e outro ali, mas raramente, assim, difícil de acontecer. Também dá uma olhada nas prioridades, né? Ver o que você quer a longo prazo. Então, sempre dê uma dedicação maior às coisas que vão te ajudar mais a longo prazo do que as que vão te ajudar agora a curto prazo. E outro aspecto que entra aqui também é sempre reservar um momento pra você fazer as coisas que você quer fazer, que são as coisas assim, fora do teu currículo. Ah, queria tanto fazer um passeio pra ter lugar só pra conhecer. Então, adiciona na tua agenda. Coloca na tua agenda as coisas que você quer fazer por fazer, por lazer, por diversão, sabe? Não fique planejando somente as coisas, o trabalho, as coisas da faculdade. Saber dosar. Vamos estar sempre dosando tudo na melhor proporção? Não. Mas seguimos tentando. Bom, pessoal, é isso por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir este daqui e ativar as notificações do canal. Tchau.